Depois do recorde de queimadas no Amazonas e da fumaça que encobre Manaus, o governo Lula quer usar dinheiro do Fundo Amazônia para tentar frear o avanço do fogo pelo bioma. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, está disponível um crédito de 35 milhões de reais, pré-aprovado, para a prevenção e para o combate aos incêndios pelo corpo de bombeiros. Em entrevista ao Estadão, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, admitiu que a estrutura do Instituto é insuficiente no combate ao fogo. Adalberto Pioto, problema agora nas mãos de Lula. Vamos lá. Na época da pandemia, que foi um fenômeno mundial desconhecido, não só o tamanho do vírus, como a proporção de tudo aquilo que causou, os governos foram criticados porque demoraram a saber lidar com aquela situação. Mas aquilo em que pese o seu julgamento sobre se sim ou não, se demoraram ou não, era uma coisa absolutamente nova. Vamos à questão amazônica. Não, não é nova. Nem os fenômenos climáticos, como, por exemplo, o El Nino, que está afetando nesse momento e que tem muita seca na região amazônica. Não, não é novo. É previsível, inclusive. Há alertas já no passado sobre essa questão. Tanto é que o Ibama está dizendo, está reclamando que falta estrutura para ele. Bom, isso poderia ter sido resolvido. Foi tema da campanha, inclusive. O então candidato Luiz Inácio Lula da Silva não fez críticas veementes a essa questão de que o governo Bolsonaro, na opinião dele, teria, obviamente, deixado a Amazônia de lado, o que também não é verdade. Mas, enfim, foi o discurso dele. O que ele fez no primeiro dia de governo dele, se essa era uma prioridade até para melhorar a imagem do Brasil? Bom, os especialistas estão dizendo, os mesmos especialistas, interessante, estão dizendo que falta estratégia, não só dinheiro. Em que pese o fato, se havia uma previsão aqui, segundo o texto do Estadão, em nota do próprio Ministério do Meio Ambiente, há um crédito pré-aprovado pelo Fundo Amazônia de 35 milhões, se está pré-aprovado, por que não foi usado justamente na prevenção? Esta é a lógica. Se tudo isso é previsível, como de fato é previsível, a Amazônia, obviamente, você tem um momento de queimadas ocasionais, que são, obviamente, de momentos específicos do ano, isso vai acontecer todo ano, então é previsível. O El Ninho também era previsível. E isso foi discutido durante a campanha, ou seja, não há desculpa para o governo atual nessa questão. Em que pese o fato de ser a maior seca, provavelmente em mais de 100 anos, tudo isso também estava na conta. O fato é que o mínimo que poderia estar sendo feito não está conseguindo ser feito, porque falta dinheiro a quem? Ao Ibama. Ou seja, o governo não tem estratégia. O governo não teve sequer solidariedade. Você vê discursos do governo ou do presidente Lula se solidarizando com as vítimas de Manaus, que estão respirando fumaça? Esse é o ponto. Você vê o governo falando sobre o assunto com frequência? Ah, o governo tem revelado que isso é uma prioridade em relação à questão amazônica? Não, está discutindo outros assuntos, mas não necessariamente esse. Se tudo isso era previsível, de fato era previsível, talvez não nas proporções que está acontecendo, mas era previsível, por que as medidas não foram tomadas? Por que esses 35 milhões para prevenção e combate a incêndios pelo corpo de bombeiros local não foi liberado justamente para a prevenção? Em semântica básica, prevenção é prevenção. Não tem por que mudar o significado da expressão. Daí, cadê a política ambiental do governo Lula, que ele foi tão pródigo em fazer críticas ao governo anterior? Aliás, o presidente disse recentemente que ele melhorou a imagem do governo brasileiro do Brasil lá fora, que ele não faria mais viagens internacionais, vai priorizar viagens domésticas no ano que vem por causa da campanha municipal, das campanhas às prefeituras das cidades brasileiras. Uma das críticas que se fazia, segundo o governo brasileiro, era justamente a questão ambiental. Bom, então ele se melhorou, o que não é fato, porque ele deu uma série de declarações, todas controversas para ser elegante, mas foram obscenamente horríveis para o chefe de Estado, em relação, por exemplo, a culpar a Ucrânia pela invasão que ela sofreu do território dela, da soberania dela. Ou mesmo nessa questão da demora gigantesca em condenar o terrorismo do Hamas, nesse caso especificamente agora envolvendo Israel. Bom, além disso tudo, nem na questão ambiental, que era previsível, as guerras não eram previsíveis. Não dava para imaginar que essa guerra aconteceria. E estão muito longe do Brasil, mas a Amazônia está aqui. Cadê a política ambiental do governo de Luiz Inácio Lula, da Silva, de sua excelência, o presidente? Não, a política ambiental claudica, para usar um termo do direito. É, Augusto, o Bolsonaro recebeu muitas acusações com relação ao fogo na Amazônia, hein? Mas certamente, agora tem a declaração do Lula dizendo que a culpa é do Bolsonaro, porque precisa prender o Bolsonaro para reduzir isso aí. E mesmo preso, é possível que o Bolsonaro determine aos seus seguidores que incendeia, cabe com a mata, cabe com a mata, tudo foi o Bolsonaro. Ele é um charlatão. O Lula sempre foi assim, no governo dele, os índices colhidos aí sobre esse tipo de assunto, sobre questões ambientais, eram bem piores que os registrados do governo Bolsonaro. Ele disse, ele apresenta as coisas como se o Bolsonaro tivesse começado a destruição da floresta, que é o pulmão do mundo, que nunca foi, né? São os oceanos, o pulmão do mundo. O Lula é isso aí. O Lula mente sistematicamente e os que o acompanham também. Até que alguém acredite. Tudo se repete, né? Tudo se repete. Alguém aqui, repito a pergunta, se surpreende com o que está acontecendo? Não. Era isso. Os que fizeram o L e continuam em silêncio não têm o direito de se surpreender, não. O Lula não mudou. Ele nunca foi tão Lula quanto tem sido agora.